Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Daniel Browning falando. Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. É o terceiro vídeo desta sexta-feira, tá? E amanhã a gente vai ter mais uma porção de coisa, cara. A gente vai ter mais vídeos sobre esse tema, sobre outros destaques. A gente vai ter live, possivelmente. A gente vai falar aí sobre jogador. Enfim, um monte de questões. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Domingo, Botafogo e Bangu. Vamos ver se a gente vai estar lá no Newton Santos. Às quatro da tarde, vamos pra cima. Bom, eu quero falar aqui um pouquinho, né, cara? E que loucura, né? Porque a gente fez um vídeo ali por volta de nove da manhã falando sobre racionalizar expectativas e entender que o John Texel vai começar a arrumar a casa no ritmo que ele entender que é melhor, que ele entender que é melhor pelo lado financeiro, pelo lado estratégico e pelo lado técnico. Como investidor, como empreendedor, como o cara que tá colocando dinheiro dele no clube. E também do que ele entende de investimentos esportivos dentro do mundo do futebol. O cara tem dois times na Bélgica, o cara tem um time na Inglaterra. Então, evidentemente que ele vai ditar esse ritmo, até interligando os pontos, como ele mesmo falou na entrevista antes ali, da votação no Conselho, né? E da aprovação também na Assembleia Geral, tá bom? Seguinte, e aí, eu falei sobre racionalizar as expectativas. A galera até zoou, né, que eu meti uma thumb assim, né, mano? Pô, estranhão, tá ligado? Mas a grande verdade é que é isso, né, cara? Se você tem na tua expectativa, na tua cabeça, que o Botafogo vai montar uma seleção o mês que vem, é óbvio que você vai ficar frustrado. Mas se você tem na tua cabeça, que, cara, a realidade nesse momento não tá legal, mas daqui dois meses vão vir alguns reforços pontuais. Nada tão maravilhoso, mas vai vir alguma coisa pontual. E daqui seis, sete meses, aí sim o bagulho vai começar a ficar maneiro. Eu acho que isso ameniza um pouco uma certa frustração se um jogador que a gente quer não vier, se o teto salarial não for aquele que é condizente com o que a gente imagina pra esse início, certo? Porque vai ser um ano de transição, um ano de turbulência. E quem diria, né, nós tivemos horas depois do nosso vídeo, o John Texel basicamente falando tudo isso, né, cara? Basicamente o John falou tudo isso pra Renata de Medeiros, né, que, inclusive, até um elogio aqui, né, cara? Baita trabalho que ela vem fazendo, legal pra caramba, tipo assim, o empenho dela em buscar informações novas pro Botafogo, seja através de matérias, trends, perdão, threads do Twitter, fios do Twitter, no podcast, né, vídeo. Então, cara, tá muito bacana, né? Então é legal quando a gente vê uma pessoa tão determinada a fazer um trabalho bacana como ela vem fazendo lá no GE Globo. e então na aba do GE Globo Botafogo. Seguinte, o John Texel, ele falou que ele tá adotando um planejamento, né, de montagem de elenco, de captação de reforços, através de ciência, tecnologia, banco de dados, e que ele não quer fazer algo a trabalhar, tá? Ele até cita, ele até usa algumas metáforas que são interessantes e que eu vou falar mais pra frente. A gente já falou muito na live o que ele quer fazer. Ele quer, nesse momento, ele tem o pessoal do Crystal Palace tá ajudando, vou fazer, inclusive, um vídeo sobre isso, né, tá, o staff lá, o scout do Crystal Palace tá trabalhando em conjunto com o scout do Botafogo e pode estar uma coisa um pouco desconexa, por isso até alguns reforços ainda não foram anunciados, né, ou não foram feitas propostas, porque tá tudo muito amarrado, e eu vou chegar mais pra frente pra explicar isso, e aí ele quer, cara, fazer análise criteriosa com bancos de dados, o que não são os bancos de dados daqui, são bancos de dados com muito mais detalhes, né, e ele não quer trocar os pés pelas mãos e sair contratando atletas por 500, 600 mil por mês, sem saber se esses atletas vão dar a resposta que ele quer, a resposta que é condizente com aquilo que o clube precisa nesse momento, no estilo de jogo que se adapta àquilo que ele quer fazer pro Botafogo, e não adianta, ah, Bruno, mas isso daí, não, ele é o dono, né, a situação é nessa, e um destaque, né, que infelizmente a gente tem que destacar aqui, né, mas que é um fato, é que ele não gostou nem um pouco, ele deixou claro na entrevista que ele não gostou nem um pouco, gerou insatisfação ao John Textor, as declarações, geraram, né, insatisfações ao John Textor, as declarações, né, feitas pelo Anderson Moreira na coletiva pós-jogo da estreia do Botafogo no Carioca contra o Boa Vista, né, pelo menos a forma como ele falou, eu acho que o John Textor sabe que o Anderson, de fato, né, como a gente já tinha falado desde antes, o Anderson, ele não mentiu, né, realmente o Botafogo precisa melhorar, ele precisa de reforços, o Botafogo precisa de atletas condizentes com a grandeza do clube, com a expectativa, mas não é dessa maneira que ele vai conseguir o que ele quer, não é dessa maneira que ele vai conseguir fazer o torcedor não pressioná-lo, não é dessa maneira que ele vai agilizar o John Textor, não é dessa maneira que ele vai agilizar os reforços ou acalmar o ambiente, que ele falou que o ambiente é terrível nesse momento de transição, o que não deixa de ser, né, mas eu prefiro estar passando por um momento terrível de transição, tipo um pós-cirúrgico, né, que é o que nós estamos passando nesse momento, ter uma cirurgia, o Botafogo está passando nesse momento, do que continuar com os problemas sem operar, certo, fazendo uma analogia nesse sentido. E aí, cara, eu, sinceramente, acho que o John Textor, eu acho que qualquer um na pele do Anderson também estaria preocupado, mas, acho que qualquer um na pele do John Textor não gostaria de ver essas declarações por parte de um treinador da equipe, certo, e aí, cara, pô, Brownie, mas e se o John Textor estiver estudando demais, aí ele só fizer as contratações lá para daqui um, dois meses, e o Botafogo perder a oportunidade de fechar com o Romero, com o Elkson, eu também não gostaria de perder essa oportunidade, eu estava muito empolgado, eu estou muito empolgado em ver o Romero jogando com a camisa do Botafogo, estava muito empolgado em ver o Elkson jogando com a camisa do Botafogo novamente, acho que são caras que agregariam muito, certo, mas existe o aspecto financeiro, custo-benefício, análise criteriosa, e se dentro desse contexto muito louco, de você ter a análise de lá, de cá, ter um denominador comum, isso acabar atrasando os fatores, porque o Botafogo está passando por esse momento, no início da temporada, a gente não está em novembro, dezembro ainda, a gente está, já começou, depois de amanhã, amanhã, na verdade, que eu estou gravando aqui quase no domingo, tem jogo, quase no sábado, perdão, então, é uma situação muito delicada, e aí, o Botafogo pode acabar perdendo, vou ficar feliz com isso, claro que não, mas, se acabar perdendo porventura, em relação a isso, eu tenho que entender que é o processo, eu tenho que entender que é dessa maneira que a gente vai chegar a um denominador comum, e daqui um, dois meses, se vierem, eu não estou querendo cornetar agora, eu acho uma afronta ficar cornetando o cara agora, no momento que ele ainda está fazendo a diligência, no momento que ele ainda está estudando as contas do clube, que ele ainda está vendo o que vai acontecer, não assinou nem o contrato totalmente definitivo para meter 100 milhões, nesse momento, eu não estou querendo ficar aqui cornetando, mas agora, obviamente, se daqui dois meses o Botafogo tiver perdido todas essas oportunidades de mercado, e não tiver trazido ninguém ainda, eu vou ser o primeiro a falar, pô, peraí gente, aí está demorando, porque realmente nós temos Copa do Brasil, brasileiro, e isso pode atrapalhar os nossos planos no início do campeonato, e no início do campeonato, a gente sabe, o início do campeonato, a gente sabe o quão importante é brasileiro, e principalmente a terceira fase da Copa do Brasil, é muito importante até por questões financeiras o Botafogo avançar, pelo menos, para as oitavas, porém, se a gente deixar de contratar esses atletas, estão sendo analisados agora, porque eles extrapolam no financeiro, acham que não é válido pagar 600 mil, 500 mil, se forem chegar jogadores melhores que esses, sondados, ou do mesmo nível, certo, que coloquem o Botafogo para fazer um campeonato digno, competitivo, eu não vou reclamar, certo, claro que eu adoraria ver o Elkson, me amarro no Elkson, claro, eu acho que todos nós nos amarramos, até porque a gente lembra da maneira que ele jogou aqui no Botafogo, mas, se for para ver alguém no mesmo nível ou melhor, eu não vou reclamar, certo, o que eu acho é que o John Texer, o Anderson deu publicamente aqui, o John Texer devolveu publicamente de lá, então, se vocês não viram, todas as aspas, todas as situações ali do Botafogo na entrevista, vejam na minha live, além do link que eu vou colocar aqui na descrição, vejam a minha live, eu fiz uma live de uma hora, lendo toda a matéria, toda a reportagem, falando o que eu penso sobre isso, e eu mantenho tudo que eu falei no vídeo da manhã, racionalizar expectativas, irmão, é entender, e aí eu finalizo com a metáfora dita ali pelo texto, porque realmente é uma coisa, é complicado, sabe, é complicado, porque é o seguinte, o Botafogo, ele está tentando se movimentar, mas ao mesmo tempo ele não pode se movimentar sem o aval do Texer, que também não pode se movimentar, porque está havendo todo um estudo, um viés técnico e financeiro para analisar o que vai ser feito nos próximos vezes, então está tudo muito amarrado, certo? Eu comparo com uma viável, vamos dizer que, pô, acabei de fazer uma cirurgia, estou de muleta, e daqui duas semanas eu tenho uma viagem de trabalho importante, que era bom eu ir, e aí o pessoal fala, pô, Brauno, tem que ir nessa viagem, vai ser importante para você, não pode perder essa oportunidade, mas não tem como, eu estou num período ali pós-operatório, eu estou sentindo o Botafogo dessa maneira, pô, Elkson vai ser do caralho, Romero vai ser muito maneiro, vai, mas se houver infelizmente inviabilidade, pelo momento pelo qual o Botafogo está passando, a gente vai ter que respirar fundo, ficar puto, como eu falei, eu falei isso lá atrás, primeiro dia, depois da aprovação da SAF, eu falei exatamente isso, vão ter momentos em que a gente vai ficar puto, o cara vai fazer alguma coisa que a gente não vai gostar, o cara vai fazer alguma coisa, não vai contratar um jogador que a gente vai querer, vai contratar um jogador que a gente não vai querer, isso vai acontecer, e a gente vai ter que estar preparado para isso, porque nós, torcedores, somos amadores há 117 anos, então há um processo de amadurecimento do profissionalismo na nossa cabeça e no dia a dia também, certo? Isso daí é muito importante da gente lembrar sempre que a gente fica puto com alguma coisa, eu vou ficar, vai ter momentos que eu vou ficar, eu já estou vendo que eu vou ficar puto em relação ao público, eu estou sentindo que o preço do ingresso vai ficar muito caro em algum determinado momento, mas, gente, são os processos que a gente está tendo que passar nessa cirurgia, e é uma cirurgia que era inevitável, nós estávamos num processo ali realmente, um estado de saúde crítico do clube que tanto amamos, certo? E algumas dificuldades terão de ser enfrentadas por isso, e o John Textor, ele é o cirurgião, e ele prefere um trabalho a longo prazo, e é o que ele está falando, nós não viemos aqui para o Botafogo para jogar dama, o que é jogar dama? Dama é aquele jogo de tabuleiro completamente simples, meu irmão, que você vai lá e come todo mundo, comeu aqui, foi aqui, matou aqui, um jogo que acaba em 20 minutos, certo? Ou seja, ele não está contratando, ele não vai olhar para contratar 4 ou 5 jogadores só para ganhar o próximo jogo, esse não é o planejamento, esse não é o intuito dele no Botafogo, certo? O intuito dele é contratar jogadores a longo prazo para jogar xadrez, que é um jogo mais sofisticado, é um jogo que você tem que ter a cabeça pensante, é um jogo que tem partidas dos jogadores de xadrez de maior alto nível, partidas que duram 20 horas, 15 horas, é uma coisa muito louca, e é isso que ele vai tentar fazer, ele não está entrando para ganhar a Copa do Brasil esse ano ou o clube acaba, ele está entrando para fazer o do Botafogo uma potência nos próximos 5 a 7 anos, certo? Então, a gente vai ter que passar por esse processo, rapaziada, e alguns pontos vão ser muito legais, outros vão dar aquela incomodada, mas, vocês preferem o que? Isso ou o antigo modelo? Deixo a pergunta no ar para vocês.